A Segway ficou famosa e se transformou numa empresa gigante graças à criação do seu primeiro veículo, que aliás tem o mesmo nome da empresa. Os Segways se espalharam pelo mundo e hoje servem desde veículo de locomoção recreativo e também de lazer. Agora a empresa trouxe a mesma tecnologia que consegue perceber leves inclinações no corpo dos usuários para ir para frente ou para trás para um veículo menor e muito mais polêmico. A novidade foi apresentada no segundo semestre do ano passado, mas só mais recentemente começou a ser vendido. Trata-se de um tipo de skate para os dois pés. Antes mesmo de chegar à fase de vendas, a novidade causou polêmica, com muita gente temendo pelos acidentes. De fato, o aparelho não parece ser dos mais fáceis de manipular. A fabricante até divulgou um vídeo com instruções de segurança para quem quiser se arriscar. O skate foi batizado de Drift W1 e custa 469 dólares no site da Segway. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br 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 Acesse hostgator.com.br